A gente tem feito isso, tem trabalhado internamente para resolver esses problemas e a gente vai procurar evoluir já na próxima rodada. A gente está trabalhando para que essas coisas não... para que a gente melhore nesse quesito. Externamente gerou muita expectativa, mas internamente a gente sabe que a gente precisa. A gente vai brigar pelo título, sim. A gente sabe que a gente tem qualidade no elenco e a gente tem total confiança para ir buscar esse título, sim. Eu acho que no total a gente está precisando melhorar. Não é só o ataque, não é só a defesa. Quando o conjunto está bem, a gente não toma gol e a gente consegue criar as oportunidades na frente. Acho que é uma questão de conjunto mesmo. O que o Cristóvão tem falado para vocês nesse momento? Tem nos passado tranquilidade, né? O que a gente precisa no momento para a gente exercer a nossa função dentro de campo. E como eu falei, a gente tem confiança de todo mundo aqui. E a gente vai procurar evoluir, está falando de tudo para melhorar cada jogo. Infelizmente, às vezes não acontece, mas a gente espera que na próxima rodada a gente possa vencer. Não, ele é um dos líderes do elenco, né? Como o senhor falou. Lógico que as vaias incomodam um pouquinho a gente, mas a gente tem que focar totalmente no jogo. Não escutar o que vem de fora, às vezes, mas tentar assimilar as críticas que vem de fora para a gente... Daqui a pouco vai mudar esse cenário. A gente está brigando pelo título de novo. O ano passado aqui, nos jogos dentro de casa, o Corinthians foi muito forte, né? E nesse ano a gente está deixando um pouquinho a desejar dentro de casa. A gente não sabe porquê. É um quesito que a gente está tentando evoluir também, melhorar. Para esses pontos a gente não pode deixar passar. Marquinhos, até dentro desse cenário, é importante pedir para o torcedor um pouco de paciência nesse jogo agora contra o Vitória para que o time dentro de campo consiga corresponder e todos consigam um ajudar o outro. O time empolgar o torcedor e o torcedor empolgar o time? É, a gente precisa deles. A gente sabe que a torcida toda do nosso lado, a gente é muito forte. Então, é o que a gente faz fora de casa também. Se a gente não fizer o gol até os 20 minutos, vai ter aquele chio que a outra equipe costuma utilizar isso. Então, dentro de casa, a gente precisa ter o apoio deles 90 minutos para a gente ter confiança até o último minuto que a gente vai conseguir a vitória. Marquinhos, se o Corinthians não está funcionando coletivamente, é porque vocês, cada um, individualmente, está deixando a desejar? Acho que sim. Quando o conjunto não funciona, as individualidades também não vão aparecer. Mas quando a equipe está bem compacta, está bem centralizada, está bem, como que eu vou falar, está bem armada, bem encaixada, as individualidades vão aparecer automaticamente. Teve um lance do Giovanni Augusto que diz bem isso, né? O cara estava sem goleiro e o cara conseguiu interceptar a finalização dele. Mas, como eu falei, a gente vai continuar trabalhando para que essa maré volte a funcionar ao nosso favor. Marquinhos, o Corinthians brigou muito para trazê-lo. Futebol que você apresentou no estado aqui? Não, ainda não. Mas, como eu já falei aqui, a gente vai tentar evoluir a cada jogo, a cada partida, a cada treinamento, para que as coisas venham a acontecer aqui também. Qual pedido? Tem um monte de fatores, né? Que eu não vou individualizar tudo agora, mas, como eu já falei, eu sei o que eu tenho que melhorar, então eu estou fazendo isso. O Cristóvão tem um método, o Tite ficou aqui muito tempo, tinha outro, evidentemente. São águas passadas, né, o Tite? O critério, o método do Cristóvão está sendo difícil para você assimilar? A gente entende o método dele de trabalho, só que, às vezes, as coisas não estão acontecendo dentro de campo. A gente está procurando fazer o que ele pede, o que a gente vinha fazendo com o Tite também, mas, às vezes, não acontece. A gente espera que encaixe o mais rápido possível para a gente conseguir as vitórias e encostar nas equipes que estão aí se distanciando. O limite é segunda-feira contra o Vitória para que a pressão não aumente mais ainda? Essa história de que o Cristóvão pode ser demitido? A gente tem que vencer, né, de qualquer maneira, mas a gente espera vencer bem, vencer para retomar a confiança, para a gente buscar esse título de uma vez por todas.